Fala moçada, tudo na paz, tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula, esse é o módulo 5 E nós vamos falar hoje sobre as nações sem estados Ok? Então vamos lá pessoal Bom, existem atualmente no mundo aproximadamente 16 casos de situações de reivindicação territorial Ou seja, nações que lutam para reivindicar o seu estado, para torná-los independente Bom, aqui tem algumas imagens de conflitos gerados pelo mundo sobre essas reivindicações Curdos, básicos, chechenos, a região do Tibete, os tibetanos, entre vários outros Estão entre os povos que não possuem territórios próprios no mundo atual Ou seja, são nações, são povos que vivem dentro de outros territórios já constituídos Bom, mas aí vem a pergunta Por que essas nações não possuem território? Para entender essa questão, eu trouxe aqui um geógrafo do século XIX, Friedrich Hatzel Um dos expoentes da escola determinista Também considerado um dos pais da geopolítica mundial Para explicar essa teoria Esse alemão, o Hatzel, ele desenvolveu a teoria do espaço vital E segundo essa teoria, a força de um estado pode ser medido pela área geográfica que ele ocupa Ou seja, de acordo com essa ideia, países fortes e desenvolvidos necessitariam de grandes extensões territoriais Essa teoria estimulou o expansionismo europeu Expansionismo da França, do Reino Unido, da Alemanha Estimulou a invasão de vários territórios Da África, da Ásia Da própria América Serviu como ideia para o expansionismo E principalmente também serviu para as invasões nazistas a países durante a Segunda Guerra Mundial Então vocês podem olhar aqui nas imagens Que os países, as nações mais poderosas foram invadindo outros países pelo mundo E tentando, e dominando, não apenas tentando Muitos países reagiram, mas acabaram dominando muitos países pelo mundo Então com base nessa teoria, as nações ricas e poderosas pelo mundo invadiram outros territórios Sem se importar com o povo que estavam lá Tá, mas aí vem outra pergunta O que é necessário para que um estado seja constituído? Bom, em termos gerais, são necessários quatro elementos para que um estado seja constituído O primeiro, um território definido O segundo, uma população permanente Terceiro, a instalação de um governo E por fim, a capacidade de estabelecer relações diplomáticas A grande dificuldade, de acordo com a ONU, são as relações diplomáticas Pois envolve perca de território De um estado já independente, já consolidado Vamos pegar aí a região do Tibete Fica no centro da China A China não vai aceitar perder o seu território novamente Ela já elaborou toda uma estrutura econômica, política Em cima desse território Agora perder aí cerca de um terço do seu território É muito complicado Os países já consolidados, eles não vão aceitar perder esse território Agora nós vamos analisar algumas nações, alguns povos Que não têm estado E por que essas regiões geram conflitos pelo mundo É uma visão bastante sintética, bem resumida, tá pessoal? Primeiro, a região da Palestina A Palestina é uma área localizada no Oriente Médio Entre o Mar Mediterrâneo e o Egito Essa região é ponto de disputa territoriais Entre árabes e judeus Desde o ano 600 d.C. A Palestina fica nessa região aqui Bem pequenininha, como vocês estão vendo no slide Tá vendo? Olha só, esse aqui Que hoje é o Estado de Israel É a região da Palestina Essa é a região conhecida como terra prometida pelos hebreus Os hebreus que formaram as 12 tribos de Judá As 12 tribos de Israel, perdão E a tribo de Judá que gerou o povo judeu E do povo judeu O rei Davi, o rei Salomão E assim por diante Um território bastante constituído E que tem uma cultura muito forte Vem sendo o foco de disputa Mas também é a região que Maomé começou a propagar o islamismo Isso no ano 600 d.C. Então toda essa região virou uma região muçulmana árabe Os judeus foram expulsos pelos romanos no ano 70 d.C. E desde então vem tentando retomar esse território A situação se tornou ainda muito mais complicada Com a criação do Estado de Israel em 1948 A ONU, sob uma forte influência do Reino Unido Dividiu a região em dois estados Israel e Palestina O problema é que a decisão da ONU não agradou os árabes A região vem passando por vários conflitos desde então Desde a Guerra de Separação de 1949 A Guerra do Canal de Suíça A Guerra dos Seis Dias A Guerra do Yom Kippur E assim por diante As Intifadas E até hoje Nesse mapa A gente consegue ver a evolução da tensão Como era a Palestina em 1946 Ou seja, antes da criação do território de Israel Do Estado de Israel Em 1947 foi criado o Estado de Israel Que foi consolidado em 1948 Observe que foi dividido ao meio O Estado de Israel e a Palestina E por causa das guerras Como aqui A Guerra dos Seis Dias A Palestina foi perdendo parte do seu território Até chegar a mais ou menos o que é hoje Ficando ainda mais seduzido Isso motivou inclusive a criação de grupos terroristas pelo mundo Pessoal Vamos falar agora do povo curdo Ou da nação curda Os curdos são a nação Que fica naquela região do Oriente Médio Póximo à Palestina Cuja origem está ligada aos povos originários da planície mesopotâmica Próximo àquela região dos rios Tigre e Eufrates Atualmente Essa nação constitui aproximadamente 30 milhões de pessoas Então é considerado o maior povo do mundo sem território Eles ficam reivindicando o seu território Imagens aí do povo curdo Tem até um exército Exércitos do Kurdistão Que lutam pela independência Aqui é a região que eles ocupam no Oriente Médio Então os curdos eles ocupam área de seis países Turquia, Irã, Síria E em menor quantidade no Azerbaijão e na Armênia Alguns materiais vem só a Armênia A população curda se organiza em vários movimentos separatistas Em todos esses países Embora os mais significativos são na Turquia, Irã e Iraque Porque é onde tem uma concentração maior O povo curdo está tendo uma atuação muito forte Em 2011 para cá na Guerra da Síria Assim como teve uma atuação muito forte Na Guerra do Irã e do Iraque em 1978 Onde muitos curdos, milhares de curdos Foram dizimados pelo governador na época Saddam Hussein do Iraque na época Vamos falar um pouquinho agora sobre a Chechênia Bom, a Chechênia, como vocês podem estar observando aqui no mapa É uma região da Rússia A Rússia é dividida em 13 estados Assim como o Brasil tem 26 estados A Rússia tem 13 A Rússia é o maior país do mundo Em extensão territorial E a Chechênia é um desses países É um desses estados Perdão É um desses estados dentro da Rússia Ela fica localizada na região do Cáucaso Próximo do Mar Cáspio Na fronteira com a Geórgia Até a sua incorporação em 1859 Era um território independente Então por causa da teoria do espaço vital Que nós vimos no outro slide Essa região foi ocupada Foi incorporada à Rússia Com a instalação da União Soviética A região da Chechênia Era considerada um território autônomo Assim como a Ucrânia, Bielorrússia E vários outros territórios Que depois da Guerra Fria Voltou a ser território independente Voltou a ser países Mas com o fim da Guerra Fria A Chechênia reclamou sua independência Mas a Rússia não deu a sua independência E por um motivo bastante simples Essa região é estratégica Num contexto histórico Serviu de acesso do Império Russo A região do Oriente Médio Muito rica em petróleo E recursos energéticos E durante o século XX Tornou-se a área de passagem de petróleo Que vem da região da Sibéria Na Rússia Uma das maiores produtoras de petróleo do mundo Para a Europa Passando pelo Mar Cáspio E pela região do Cáucaso Por meio de um sistema de oleodutos Olha aqui a região da Chechênia E imagem dos vários conflitos Que teve nessa região E que continua tendo É uma região De bastante De bastante animosidade Até hoje A Rússia ocupa militarmente A região para impedir Novos conflitos Ok? Vamos falar agora Da região da Cachemira Essa é uma região Que fica Entre a Índia E o Paquistão É uma região de muita tensão Porque tanto a Índia Quanto o Paquistão Tem armamentos nucleares Consolidados Que possuem a tecnologia Da bomba atômica Ambos os países Defendem a anexação Completa do território E ainda Um terceiro grupo Que luta pela própria independência Da Cachemira Uma área muito próspera Rica em minérios de ferro Solo bastante fértil É a base Da nascente De dois grandes rios Na região O conflito Ficou conhecido Como Guerra Indo-Paquistanesa Os conflitos Mais expressivos Foram de 1947 O de 65 E o de 71 Na imagem Vocês podem observar Que também tem Um pedaço da Cachemira Que fica na China Por causa da expansão Comunista De 1947 E a Índia Também reivindica Essa região Da China Bom Aqui tem outra imagem Que vocês podem estar observando O controle do Paquistão Controle indiano E o controle chinês E a área de conflito Entre eles Só uma breve Explicação histórica Toda essa região Que vocês estão vendo Pintada aqui O Paquistão A Cachemira O Bangladesh Com exceção do Mianmar E do Sri Lanka Essa região Era a colônia inglesa E durante muito tempo Houve várias manifestações Lideradas pelo Mahatma Gandhi Pela independência da Índia A Inglaterra então Organizou uma separação Desse território Porque 80% dos indianos Eram hindus Praticavam hinduísmo E 20% era muçulmano Deslocando a população muçulmana Para o norte e o oeste Onde hoje é o Paquistão E para o sul Ou sudeste Onde hoje é Bangladesh Só que Devido a segunda guerra mundial A Índia conseguiu A sua independência antes E essa região da Cachemira Ficou com a maioria Muçulmana Mas sendo administrada Por um hindu Ou seja Por um indiano Então a região Ficou uma região de conflito Muito forte Que não consolidou Essa divisão E hoje está dessa forma Parte dela Fica sob o controle do Paquistão Parte sob o controle da Índia E por causa da Revolução Comunista Uma pequena parte Fica sobre A administração da China Bom pessoal É isso aí Espero que tenham curtido Fiquem com Deus E até a próxima